é claro que eu me sei querida o jogo se chama colmeia de açúcar tô ferrado aí vou nem volta pra mim você sabe que eu sou irresistível não nem eu sei a loura morena mas é que sabe eu já não e viga qual e cê sabe entendeu morena que é a vô nem oi 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 claudete eu mesma ao tete é você mesma hora para o jogo isso mesmo agora um atrás do outro bonitinho jogo aí tá maluca grau de jogo aí vão nem eu acho melhor a gente ir então então vambora se preparem que o jogo vai começar quando eu falar três vocês terão que parar não mexam nem um pouquinho senão vão levar chumbi vão cair durinho então não faça isso comigo quando a tia e o nosso filho isso é pra tu aprender com casa do tu não mexer agora chega de enrolação e para de lero lero vamos começar a se jogar agora eu vou cantar de costa batatinha frita 123 e vou virar vocês tem que ficar paradinho em senão já sabe que jogo ridículo a claudete nunca mandou em mim hoje que ela não vai mandar claro que eu vou me mexer aí loura morena é melhor não hein não sei não não tô sentindo uma coisa boa e claro que eu vou me ser querida chocadora 324 eliminada toda te espera aí me dá um minutinho para a gente conversar antes de dormir acertar que mano espera aí não acabou joguinho você terá que ganhar se tu quiser conversar batatinha frita 123 antes de começar a paródia comentem hashtag casal e vocês irão ganhar um coraçãozinho caso não comentem serão eliminados do jogo que começa o segundo jogo retire a sua lata o jogo se chama colmeia de açúcar e o formato que escolherem será o formato que terão que destacar tô ferrado você tem 10 minutos para finalizar dessa vez eu me dei mal na lata que escolhi vou ter que dar um jeito pra destacar esse treco bora vou raspar isso para a figura soltar ferrou eu não consigo o biscoito vai quebrar na agulha não destaca vou lamber essa parada falta muito para a figura se soltar é que eu vou meお願いします até agora está que você é quem vai trabalhar na agulha que a força ele vai ser eliminado vai você vai conseguir 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 É, Valnei, até que você tá esperto, chegou na terceira fase do nosso jogo É, foi bem fácil Manda outro jogo aí, Cláuclau, manda outro Opa, antes de começar o jogo, jogadora 3, 2, 4 voltou, tá? Quer vocês queiram, quer não, estou de volta Cruz da Maria, assombração Aí, você não tinha cantado pra subir? Ai, Valnei, vaso ruim não quebra fácil E você sabe, né, que eu entro no jogo é pra ganhar, não pra perder Vai, Jararaca, qual é a próxima fase? Ai, 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 já que você voltou, querida Bora pro jogo, que esperta Sejam muito bem-vindos à terceira fase do nosso jogo E ele será Cabo de Guerra Eu adoro guerra, querida Sempre me chamam de canhão Ah, mas eu sei que o canhão é poderoso e eu vou ganhar Eu esqueci que ela é, na verdade ela é loura, né? Pintou o cabelo Bora pro jogo! Vai começar, prepara aí, que eu vou puxar você aqui Loura, que maldade, pensa se eu ganhasse Ela não ia acertar você Cala a boca, traste, porque tu não sabe o que passei pra estar aqui Cala a boca, gente, porque quero ver força Anda logo e começa a puxar a corda Espera, Claudetinha, tô tentando puxar a loura Mas eu nunca vi mulher com tanta força Alivia seu traço, porque eu já estou roxa E estou começando a perder as forças Vamos aí, duplinha, alguém? Mexa essa corda, porque vai dar empate E eu vou ficar bolada Que raiva, deu empate! Vem, Cláudia, não sei que deu empate, mas não elimina eu não, tá? Ai, Claudete, você não elimina ninguém Você não é de nada, querida Opa, peraí Loura, falou demais, querida Artigo 3, inciso do parágrafo segundo Eliminada Sobrou eu de novo Ai, valei, anda logo, vamos pro próximo jogo Demora? Eles pensaram que ia me eliminar Mas vai me eliminar? Nunca Ah, 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 ah Ah, 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 ah